Bom, gente, eu vou conversar agora com o Renato Greenberg, é um autor, consultor, que ajudou muitas pessoas ao longo da sua vida profissional, com seus livros, né? Ele é autor de vários best-sellers e vai lançar agora, em julho, um novo livro, Atitudes Extraordinárias. É isso mesmo, Renato? Parabéns aí pela tua história de sucesso, por ter ajudado tantas pessoas, né? E principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, que você, inclusive, vai nos dar vários dados aí sobre isso e de que forma você pode ajudar essas pessoas. É isso aí, J.B., é um prazer estar aqui com você, falando com as pessoas que estão ouvindo o seu programa, né? Eu tenho buscado trazer conhecimento, trazer conteúdos que ajudam executivos ou empreendedores a melhorar sua performance, né? Pode ser o profissional que está começando, e quando o profissional é experiente, sempre, se tiver a mentalidade de aprendizado, pode chegar em níveis maiores, né? Como você se tornou um autor, escritor? Vamos lá, eu tenho uma história um pouquinho diferente da maioria dos executivos, empresários, consultores. Eu comecei minha carreira como músico profissional. Músico? Eu tocava o violão, né? Mas eu fiz faculdade de música, eu me formei maestro, compositor. Na minha época, eu tinha 17, 18 anos, eu era meio que um prodígio no violão, e eu toquei na época com Paulinho Nogueira, Badempa, Toquinho, os grandes nomes da música instrumental. Mas, sendo muito honesto aqui, a música é algo fantástico, uma dedicação, um sacerdócio, mas o retorno financeiro não era aquela maravilha, né? Vamos ser muito honestos aqui. Então, depois de um tempo, eu comecei a ver o seguinte, como é que eu posso fazer algo que eu também gosto, que eu posso usar toda essa dedicação que eu tenho para a música, mas que possa ter um retorno um pouco melhor? E aí que eu comecei a ir para o mundo dos negócios, aí que também me levou aos Estados Unidos, onde eu fui estudar ali, fui estudar negócios, fiz um MBA lá nos Estados Unidos naquela época, e aí me tornei executivo de grandes empresas nos Estados Unidos, como a Sony, a Warner Brothers, voltei para o Brasil como presidente de uma empresa do grupo, e aí segui essa minha carreira. E aí eu resolvi, em 2011, já faz 10 anos, escrever o meu primeiro livro contando essa história. O livro eu chamei de Estratégia do Olho de Tigre, porque foi o que eu pensava do Olho de Tigre, do Roque Balboa, que eu tinha quando eu fui mudar de carreira. E o livro se tornou um best-seller, está lançado em vários países, está na 22ª edição aqui no Brasil. Mais de 100 mil cópias vendidas. É verdade, mais de 100 mil cópias vendidas. E até hoje, eu fico muito contente que eu recebo e-mails, Puxa, Renato, lhe seu livro, me ajudou muito a repensar coisas. E aí, gostei da brincadeira e continuo escrevendo livros. E hoje, aqui, lançando o meu quinto livro, o Atitudes Extraordinárias, que até aqui, para quem ainda não viu, vai estar lá aqui, esse livro bonitão aqui, colorido e tal, dessa coisa nova do design. Legal, em julho, nas melhores livrarias, não é isso? Exatamente. E para quem quiser agora, tem a pré-venda. Vai só colocar na internet o meu nome e o livro, vai achar o link de pré-venda. Agora, conta um pouquinho. Além da Estratégia do Olho de Tigre, você escreveu outros livros também, seguindo a mesma linha, é isso? É isso. Bom, a Estratégia do Olho de Tigre, lá conta um pouco dessa minha trajetória, mas lá traz, assim, cases, pesquisas, que mostram por que eu tive sucesso. Eu costumava dizer o seguinte, JB, apesar da música, eu consegui ter sucesso. E depois de um tempo, foi justamente por ter uma formação diversa, por enxergar o mundo de outra maneira, é que eu tive esse sucesso. Então, muita gente está ouvindo a gente e fala, puxa, se eu tivesse me formado nisso, se eu tivesse aquilo. Então, eu tento tirar esses bloqueios mentais, porque tudo que você tem, você pode usar bem. Então, com isso, o segundo livro, eu escrevi, O Instinto do Sucesso, que aí eu fui pesquisar como os nossos instintos primitivos, desde a raiva, ansiedade, tudo isso, ajudam ou atrapalham. E eu mostro no livro o que acontece. Depois, escrevi o Líder Alfa, mais para líderes que buscam realmente melhorar sua capacidade de gerir pessoas, gerir empresas. O quarto livro é a Excelência do Olho de Tigre. Então, depois que você vai na Estratégia do Olho de Tigre, você atinge algo. É importante sempre manter e continuar. Então, essa é a Excelência do Olho de Tigre. E hoje, esse livro que eu estou lançando, Atitudes Extraordinárias, é como você reinterpretar o mundo que mudou tanto com a pandemia, em que muitas coisas que eram certas não são mais certas, e como é que a gente se adapta nesse novo mundo. E esse livro foi escrito durante a pandemia? Olha que curioso. Eu comecei a escrever ele em novembro de 2019, seis meses antes da pandemia, e finalizei ele durante toda a pandemia. Então, na verdade, eu comecei com a ideia que eu queria escrever algo que fosse quebra de paradigmas, paradoxos. Quando veio a pandemia, eu falei, puxa vida, parece que eu estava prevendo aqui um novo mundo. E aí coloquei também o que aconteceu ali. Lendo aqui o teu release, você traz um dado importante aqui, que é da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, de que no início da pandemia, logo um mês depois da pandemia, houve um aumento de 90% dos casos de depressão. É um número muito grande. Isso tudo em função das incertezas? É verdade. E eu, JB, posso falar com conhecimento de causa, porque eu já tive depressão. A gente até, é muito bom a gente falar sobre isso, porque a gente tem uma ideia errada, um mito, que depressão, ah, a pessoa é fraca, ah, a pessoa não é estruturada. Eu, praticamente todos os estándares, sou um cara de sucesso, estou casado há 20 anos, tenho uma família, tudo funciona bem. E tive uma depressão muito séria, isso antes da pandemia, por uma questão química. Você vai ter algumas dificuldades, eu viajava muito, estava muito cansado, e, de repente, você começa a ver o mundo de maneira estranha. Nada faz sentido, você não tem mais vontade de nada. E é uma questão química. E a pandemia, obviamente, com tantas incertezas, com tantas notícias tristes, que a gente tem ouvido, de algumas pessoas, com notícias tristes dentro de casa, próximo, e isso cria essas situações, e a parte química do cérebro atua de maneira diferente. Então, é um dado triste que a gente vê, é um dado que é importante que todas as empresas estejam cientes para ajudar as pessoas. E, obviamente, quando a pessoa está se sentindo assim e que não recupera, ajuda médica é fundamental para resolver problemas como esse. Eu também posso falar sobre isso também, que eu passei por uma fase muito difícil, mas, graças a Deus, me recuperando aí aos poucos e dando continuidade. Agora, nesse seu livro, Atitudes Extraordinárias, você acaba ajudando essas pessoas. Olha, eu trago o que a gente chama de paradoxos. O que é paradoxo? Paradoxos são duas ideias que, aparentemente, não convivem juntas, mas que convivem juntas. Teve um exemplo de um paradoxo na nossa poesia do grande poetinha Vinícius de Moraes. Ele falava do amor posto que é chama que seja infinito enquanto dure. Ué, como é que alguma coisa pode ser infinita enquanto durar? Isso é um paradoxo. Ou naquela música lendária do Renato Russo, que ficou imortalizado com a Caça Ela, que fala que um dia a gente amou e que tudo que é para sempre, um dia sempre acaba. Esses paradoxos da poesia a gente traz para o mundo dos negócios. Então, o paradoxo é o seguinte, para eu ter um produto de qualidade, tem que ser caro. Isso é um paradoxo que você pode quebrar. O produto pode ser de boa qualidade, não precisa ser caro. Ou um produto que você faz rápido, não precisa ser ruim. Então, essas mudanças que eu estou trazendo no livro ajudam as pessoas a entender que, de repente, eu estou trabalhando em casa, ou eu tenho menos equipe, ou eu tenho dificuldades, você pode usar essas dificuldades e, na verdade, te ajudar. Quer ver um exemplo claro? JB, eu viajava 120, 130 dias por ano pelo mundo inteiro. Nossa! Fazendo palestras, fazendo consultoria. Um terço da sua vida viajando. Ó, legal, claro. Foi muito legal. Foi para lugares incríveis, Abu Dhabi, África do Sul. Mas, depois de sete anos fazendo isso, o peso danado físico e para a família. Quando veio a pandemia, acabou tudo, o desespero e tal. Mas, hoje, olha que maravilha. Se eu falasse para um cliente, antes da pandemia, olha, vamos fazer a palestra online? Ele ia dar risada na minha casa. Hoje, é tudo normal. A gente está aqui fazendo isso online. Então, olha quantas coisas boas que a gente pode trazer se a gente começar a buscar e enxergar com uma outra ótica. E olha só, eu falando com você, você está em São Paulo, eu estou em Santos. Essa aproximação, a gente aqui virtualmente falando, trocando, muito bacana mesmo. Acho que tudo é adaptação. E a gente vem adaptando desde os primórdios das cavernas. O que está acontecendo é que as adaptações são mais rápidas e mais significativas. E o que a gente tem que fazer como profissional e como ser humano é estar sempre à frente disso. No passado, a gente tinha que adaptar as mudanças. O que eu trago no livro é que a gente tem que antecipar as mudanças e a gente começa a estar na frente disso. Exatamente. Olha, tem uns tópicos aqui. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre eles. Você já falou algumas coisas. Por exemplo, recorrendo à minha cola aqui, desenvolver apenas o plano A, contrariando a noção comum de que é sempre bom ter o plano B, esse conceito nos mostra como o plano B pode nos atrapalhar. É verdade? É isso aí. Você vê, isso é um paradigma que a gente sempre usou. Olha, meu filho, sempre tem o plano B, os nossos pais ou o negócio. Já tentei também. A verdade é que é o seguinte, aí eu trago pesquisas. Tem experimentos que mostram para uma pessoa o seguinte, você vai fazer essa tarefa e se você não conseguir fazer essa tarefa, não tem mais jeito. outras pessoas, se você conseguir não fazer essa tarefa, você tem uma outra tarefa para fazer. Sabe o que acontece? Chega a ser 30% maior a efetividade das pessoas que não têm outra tarefa para fazer. Ou seja, só tem o plano A. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte, é óbvio que se o plano A não dá certo, você vai fazer o quê? Não é o plano B, é um outro plano A. É uma diferença de mentalidade. Ou seja, se eu for falar um plano A já pensando em um plano B, eu tiro a força do plano A. Se eu for no plano A, é esse o plano A, cara, pode não dar certo? Eu vou para outro plano A. Então, é uma mudança de conceito. É o que você falou na sequência aqui, ser multifocal. Não podemos confundir multifocal com multitarefa, não é isso? Exatamente. A multitarefa, é assim, eu estou aqui conversando com você, eu estou no celular, estou pegando o cachorro, estou falando com o vizinho. A multitarefa, ela divide a tua atenção e a tua capacidade. O multifoco é diferente. É eu fazer uma atividade como escrever um livro, e depois eu vou fazer uma atividade de consultoria, depois eu vou fazer uma atividade de um curso, ou seja, eu vou fazendo várias coisas e nos seus devidos tempos, e aquilo uma ajuda a outra. Ou seja, eu pego inspiração. Os grandes considerados gênios da humanidade, todos eram assim. Leonardo da Vinci, ele ia fazer uma escultura, ele tinha inspiração para fazer uma pintura, na pintura, para fazer um desenho de um novo instrumento, e assim por diante. Então o multifoco é você estar no seu hobby, aproveitando as coisas que você faz, e isso daí, naquele momento que você está ali, você está inteiro. E aquele momento pode te dar algum insight, alguma ideia para um negócio, para uma tarefa mais bem feita. Renato, outra coisa importante que você reforça aqui é de agir antes da ajuda chegar. Isso é fundamental, não é ficar esperando ajuda. É que a gente tem um pouco da síndrome do salvador da pátria, a gente delega o nosso sucesso ou o que vai acontecer, alguém chegar. E eu trouxe isso, na verdade, uma história que ficou muito conhecida, daqueles rapazes que jogavam rugby que caíram lá na cordilheira dos Andes, um desastre de avião dos Andes, isso nos anos 70. E tem uma questão que eles comentam ali que todo dia eles ouviam no rádio que as buscas estavam procurando ele, o resgate. Sim. E um dia eles ouviram que o resgate ia parar de buscar eles porque não tinha mais jeito de encontrá-los. Enquanto alguns ficaram desesperados, um deles falou assim, puxa, que maravilha, porque agora a gente não vai esperar mais ninguém. Agora a gente vai sair daqui por nossa conta e foi o que eles fizeram. Conseguiram se salvar. Então é isso. Essa história mostra essa metáfora. A gente fica esperando alguém ajudar, alguém resolver as coisas, a gente não toma, não assume a responsabilidade de resolver. Quando a gente assume a responsabilidade a gente tem mais chance de sair daquele problema. E agora a diferença de usar o E ou o OU? Vamos lá. A gente tem também um mundo de limitação que é assim, ou eu faço isso ou eu faço aquilo. Quer ver? que tem a ver com o paradoxo. Ou eu como, ou eu não como gordura, ou eu fico gordo. A gente sempre pensou isso. Você vê que vem uma mudança de entendimento das dietas que se chamam paleolíticas ou cetogênicas, que fala que você tem que comer mais gordura, você tira o carboidrato e fica mais gordura para emagrecer. Porque aí você queima mais gordura. Isso é o conceito do E. Eu não preciso deixar uma coisa, eu vou agregando as coisas. então às vezes você vai falar de novo, como eu falei antes, para fazer um produto de qualidade eu vou ter que gastar muito dinheiro. Isso é o OU, ou é isso ou aquilo. O E fala, como é que eu faço um produto de qualidade sem gastar muito dinheiro? É esse conceito de abundância e não de limitação. Perfeito. Então é a questão de prestar atenção ao que as pessoas não falam, ou seja, você tem que ser observador. E a verdade é que a maioria das coisas que fazem sentido você prestar atenção não são ditas. Então um bom observador entende que existem cenários, contextos que não importa o que a pessoa está falando, você precisa ler o que está acontecendo. Quando você consegue fazer isso no livro, eu aprofundo e dou exemplos, você consegue ter mais chance de ter sucesso porque você vai acertar o que está acontecendo. Ou seja, a linguagem não verbal, certo? Exatamente. Tem um livro famoso chamado Corpo Fala de Pierre Riveu, Rolando Tompacou dos anos 70 até que explora muito bem essa questão. E agora enxergar no escuro, isso é difícil. Aí eu preciso contar uma historinha. Um sábio chamado Nasrudin, ele estava lá procurando a chave dele de noite na rua onde tinha um poste iluminado. E ele estava procurando ali e chegou um amigo dele e ele falou, poxa, o que você está fazendo aí? Ele falou, não, eu perdi minha chave, estou procurando. Ah, eu vou te ajudar. Chegou ele, chegou outro amigo, mais outro amigo, ficaram cinco amigos procurando a chave ali e depois de um tempo um deles falou, cara, mas a gente já procurou tudo aqui, não está essa chave aqui. Você tem certeza que você perdeu aqui? Ele falou, não, na verdade eu perdi ali no escuro, mas como está aqui iluminado, eu vim procurar aqui. Então, essa é uma brincadeira, mas é muito real, que às vezes você vai procurar as coisas onde está claro, porque você está vendo, mas às vezes a chave, o que você está buscando, o teu desafio, está no lugar escuro, então você precisa aprender a enxergar no escuro. Ir além do trabalho duro, porque às vezes as pessoas falam, não, para você vencer você tem que trabalhar duro, e você coloca que você pode sair desse universo dos esforços para entrar no universo dos resultados, que é o que interessa, na verdade. É o que interessa. Infelizmente, ou felizmente, a vida não te recompensa por esforço, a vida te recompensa por resultado. Aí preciso contar outra historinha aqui. Tinha um capitão com o navio parado, e ele estava muito bravo, porque ele estava perdendo milhões com o navio parado, chamou lá o técnico para ver se resolviu. O técnico passou uma semana, revirou tudo, não conseguiu resolver, o cara pagou ele, sei lá, cinco mil reais, foi embora. Chamou o engenheiro, o engenheiro veio lá e fez cálculos e mais cálculos e projeções, passou três dias inteiros, cobrou dez mil reais, não resolveu. Aí chamaram o consultor. Obviamente, aqui, consultora, como eu sou consultor, a história é consultor. Mas veio o consultor. Esse consultor cobra muito caro, mas ele resolve. Capitão, não importa, chama o que for para resolver isso. Aí foi lá o consultor, olhou com muita calma tudo, fez algumas perguntas, de repente, tirou um martelinho do bolso e deu uma cacetada numa válvula, a válvula começou a mexer, o navio funcionou. E o capitão falou, puxa, maravilha, você resolveu, pode mandar a sua fatura que a gente vai acertar. O consultor mandou a fatura dele de um milhão de reais. Nossa! O capitão viu, falou, o que é isso? É um absurdo, o que é isso? Eu quero que ele descreva exatamente o que ele fez, por que é tão caro. O consultor foi lá, escreveu na fatura, martelinho, dez reais. Saber onde bater, novecentos e noventa e nove mil e novecentos e noventa. Então, o ponto é esse. Você faz um trabalho duro de estudar, de se tornar melhor, para que quando você faça o trabalho, você não precisa trabalhar até as dez da noite, você resolve com muito menos tempo. Muito bem, muito bem. Agora, celebrar os erros. Quanto mais aprendemos com nossos erros, menos erros relevantes cometeremos. E é verdade, né? Tem gente que tem medo de errar. Mas só assim a gente aprende. Então, é ao contrário. Na cultura judaica, a gente fala mazel tov, que seria boa sorte, quando você deixa cair um prato, quando quebra um copo. Por quê? Que bom que você não desperdiçou a sua sorte com algo grande. Então, quando quebra um prato, ótimo, é uma coisa de um erro pequeno. Quando você faz um erro, que bom que você fez aquele erro, porque agora você aprendeu, a chance de você fazer um erro parecido diminui muito. Então, se a gente não faz erro, a gente está sempre com chance de fazer mais erro. Só com o erro que você aprende, obviamente que você observa, que você admite e toma responsabilidade, é o caminho para o acerto. Que legal. Agora, tornar-se desnecessário. Isso aí, eu estou buscando isso, tá? Ou seja, deixar um legado em que os outros profissionais da sua empresa possam crescer e se desenvolver mesmo na sua ausência. Eu acho que todo líder pensa assim, não é? Olha, você vai ficar surpreso que não, tá? Não. A gente tem uma necessidade de as pessoas precisarem de você. E, às vezes, a pessoa se auto-sabota. Eu brinco com alguns clientes meus, que eu faço mentoria, e falam, olha, você quer ser empresário ou você quer ter um auto-emprego? Porque no auto-emprego, você tem que estar envolvido em tudo. Empresário, você delega. O que as pessoas confundem é tornar-se desnecessário com irrelevante. Você vai ser sempre relevante porque você vai criar o legado, mas você não precisa estar ali. E exemplos do mundo, por exemplo, Moisés conduziu o povo dele para os 40 anos e não entrou na terra prometida. Por quê? Ele se tornou desnecessário, criou outros líderes. Você pega Gandhi, se tornou desnecessário quando ele criou um novo mundo ali na Índia que perdeu o domínio da Inglaterra. Martin Luther King. Se Martin Luther King fosse necessário ainda para o movimento de igualdade social, igualdade racial, a gente não teria um Obama, um presidente negro. Então, todos esses líderes criaram legados que outros continuaram. Se eles se tornassem totalmente necessários, com a morte deles, acabaria o que eles fizeram. Isso é um pouquinho do que o Renato Greenberg conta no seu novo livro, Atitudes Extraordinárias, que vale muito a pena adquirir esse livro. Renato, parabéns pelo conjunto da tua obra, muito bacana. Deve ser um orgulho muito grande ser autor de bestsellers e ter essa carreira consolidada. Eu fico muito lisonjeado e fico muito contente de ver que o pouco do que eu tenho feito no meu trabalho tem ajudado pessoas. Sem aquele papo de clichê, pegas, é claro que dinheiro é importante, é claro que a gente trabalha para gerar frutos, mas quando a gente vê que as pessoas estão se beneficiando, aí fica tudo melhor. Então, aquela coisa do legado, eu posso chegar em casa e falar para minhas filhas, puxa, hoje o papai fez uma palestra ali que as pessoas melhoraram. Então, acho que isso que a gente tem que pensar, qual que é o legado que a gente vai deixar para os nossos filhos, para a humanidade. Renato, então, além de autor, reforçando aqui para quem estiver nos vendo, nos ouvindo, você é autor, você é palestrante também, certo? E consultor empresarial. Exatamente. Então, no mundo empresarial eu tenho trabalhado ajudando as empresas, os líderes, a melhorar a capacidade de gestão, a melhorar a capacidade de execução do trabalho. e, modéstia à parte, ajudando as pessoas a se tornarem pessoas melhores, porque quando você se torna um profissional melhor, você cria mais riqueza, você ajuda outros, você lidera melhor, cria um ciclo virtuoso, um ciclo do bem. Renato, queria te agradecer, eu vou ler aí todas as suas obras, seus livros, e espero que as pessoas também tenham acesso, comprem, leiam, porque com certeza vai contribuir para melhorar a sua vida, ou seja, ter alta performance na sua atividade profissional e na sua vida pessoal, não é isso? É isso. JB, parabéns pela entrevista, você foi nos pontos, realmente, assim, e eu tenho essa questão, muitas vezes eu faço entrevistas que a pessoa vai para lugares que não agregam, então você foi em todos os pontos, até fiquei muito contente que a gente falou realmente em todos os pontos, que a pessoa teve uma ideia do livro, e eu acho agora, agora a gente faz o seguinte, a gente leva o cavalo até o rio, mas o cavalo tem que beber água, agora a pessoa tem que comprar o livro para poder ter o conteúdo, muito obrigado. Renato Greenberg, muito obrigado, parabéns aí pela sua história e muito mais sucesso para você. Para todos nós, grande abraço. Abraço. J.B. Amém